Jurema Abre a roda pra Jurema Jurema Abre a roda pra Jurema 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 Vem chegando seu pé na vermelha Tem caboclo de todas as aldeias Dê licença pra Tupinambá Jurema Vem chegando seu pé na vermelha Tem caboclo de todas as aldeias Dê licença pra Tupinambá É de alfazema Abrindo a roda pra Jurema E perfumando esse bongar É de alfazema Abrindo a roda pra Jurema E perfumando esse bongar Vem chegando seu pé na vermelha Tupinambá Vem chegando seu pé na vermelha Abre a roda pra Jurema Jurema Abre a roda pra Jurema 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 Vem chegando seu pena vermelha Tem caboclo de todas as aldeias Dê licença pra Tupinambá Jurema Vem chegando seu pena vermelha Tem caboclo de todas as aldeias Dê licença pra Tupinambá É de alfazema Abrindo a roda pra Jurema E perfumando esse congá É de alfazema Abrindo a roda pra Jurema E perfumando esse congá Abrindo a roda pra Jurema Abrindo a roda steer Tchau.